Aí, eu toquei umas músicas pra ele, eu falei que eu tinha que ir embora, porque eu tinha que fazer vestibular no outro dia. Eu falei, eu tenho que ir embora vestibular, e ele falou assim, mas pra que você vai fazer vestibular? Você vai ser músico. Agora, o outro lado da moeda, eu cheguei em casa tarde, e o meu pai me deu uma escolacha. Você é responsável? Você chegando em casa nessa hora? Lupa do Toninho. 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 Enquanto essa música que tocaremos se chama Samba pra Doninho, eu fiz essa música em 1980. 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 Eu fiz essa música em 1980.